Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli Mais um videozinho aí, vocês gostando do vídeo, dá aquele joinha, aquele like, entendeu? O vídeo sendo legal, vocês gostando dos vídeos aí do canal, se inscreve no canal, entendeu? E ajude a compartilhar, é muito importante para o canal, entendeu? Aqui, venho com um vídeo aí para vocês hoje aí, ontem eu não finalizei totalmente o vídeo do, esse último vídeo que eu botei aí né Sobre a limpeza do terreno do Rio Sul, porque eu saí com o caminhão carregado e não voltei, porque lá já estava limpinho E não deu para eu fazer o vídeo, tinha muito engenheiro lá em cima, entendeu? Mostrando para vocês aqui, eu vou lavar hoje aí a Retro JCB, né? 3C E vou fazer a manutenção do sistema do diesel dela, vou trocar o filtro, entendeu? É, esgotar, dar uma tirada de água do tanque, do diesel dela, entendeu? Dar uma olhada, ver se tem água, alguma coisa E vou limpar o sistema, valeu galera? Aí, mas primeiro vou dar uma lavada nela, valeu? Daqui a pouco eu volto aí com continuação ao vídeo aí Vou bater uma água nela, jogar um produto, entendeu? Dar uma esfregada e quando eu botar debaixo do galpão ali Aí começar as operações para desmontar o sistema do diesel Eu faço outro vídeo mostrando para vocês, valeu galera? Daqui a pouquinho eu volto, um abraço, hein? Beleza, voltando aí com o vídeo aí, ó Mostrando para vocês aí Como funciona aqui o sistema de diesel aqui, né? Da filtragem do diesel aqui Antes de chegar aqui na bomba Desse motor aqui, MWM Internacional Entendeu? É porque a parte de cima do motor É internacional Parte do meio dele é MWM É um tipo de motor Específico já para a máquina, já tá? E bombas DELF DELF Entendeu? Mostrando para vocês aqui Você tem que frouxar aqui, chave 10 Entendeu? Frouxar aqui Para tirar aqui esse separador de água e óleo É tipo um filtro, mas só aquele separador Aí a água fica aqui embaixo Aqui ó Aqui é a água, ó E o óleo fica em cima Ele fica bem visível, entendeu? Ele tá sujo aqui que eu já dei uma frouxada nele Aí você vem aqui ó Retira isso aqui Chave 10 Para você poder retirar o copinho cheio Aí depois você pode tirar o filtro aqui de baixo E se quiser também frouxar esse parafuso aqui Para tirar a entrada de ar Entendeu? Para encher mais rápido Vamos tirar a primeira parte Vou tirar isso aqui Para mim depois mostrar para vocês como trocar isso aqui Valeu galera? Já já eu volto Ó Não, já não Já tiro agora já para vocês verem logo Entendeu? Prender aqui com a chave Que é rápido até Não é difícil não É fácil Deixa eu procurar a chave aqui A chave aqui ó Chave 10 Pode ser de boca ou estria Entendeu? Você mantém ela lá Que eu já frouxei já, né? Só tava na beirinha só Ó Tirei Você pode ver que fica bastante sujeira Olha como que tá Essa peça aí É muito ruim de tirar Entendeu? Vai ser bom vir com um pincelzinho Para limpar ela Ou uma pistolinha de ar Para tirar a sujeira toda Entendeu? Tirei ela aqui Dizem se ele tá limpinho Beleza Mas o copinho em si Tá sujo Embaixo tá com água Entendeu? Umas fagulhas de sujeira É bom você sempre fazer essa limpeza Bota aí É bom fazer anotação no caderninho Bota aí de Depende do Da onde você abastece Ou como você abastece a máquina Se for na bombona, né? E você não coar ele E você não coar ele É bom você sempre tá Olhando Entendeu? De três em três meses aí Para ver como que tá o filtro Para poder fazer uma substituição Se precisar uma limpeza Entendeu? Aí daqui a pouco eu volto aí Ó Mostrar pra vocês aqui também Ó Olha a telinha como que tá Cheio de impureza Ó Por dentro Por fora Aqui ó Sujeira Sujeira Ó Valeu galera Daqui a pouco eu volto aí Um abraço Galera Voltando aí com o vídeo aí Mostrando pra vocês Como que tá sujo Entendeu? Ó o fundo aí ó Ó Olha que sujeira que tá aqui Entendeu? Por isso que Você precisa sempre Estar trocando mesmo Limpando aqui O sistema aí de 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 diesel aí do Da máquina aí Por quê? Ó De sujeira Isso aqui tudo Se for pra bomba Filho Dá um problema danado Se eu gastar Bota aí dois Três Quatro mil aí No No conserto de uma bomba Limpeza Regulagem Bico Essas coisas Olha Ó de sujeira Valeu galera Daqui a pouquinho Eu venho com a vasilha limpinha E também a retirada Do outro filtro Entendeu? Isso aqui só é o separador Entendeu? E o filtrozinho Que tem aqui Mas só aqui Daqui é mais separador Com a telinha Se não tivesse Essa telinha aqui Tava ferrado Valeu galera Daqui a pouquinho eu volto Olha galera Mostrando pra vocês aí Como limpar Essa parte aqui De baixo Entendeu? Eu faço assim Eu pego o pincelzinho Com óleo diesel Retiro a sujeira toda Entendeu? Você retira aqui A sujeira toda Passando o pincelzinho Aí você limpa Tranquilo O sistema Entendeu? Pra não ter problema De entrar mais sujeira Ali Aí fica tudo limpinho Passam aqui Com óleo diesel Entendeu? Ou se vocês tem uma Mangueirinha com ar Podem passar Também fica limpinho Entendeu galera? Daqui a pouco eu volto aí Pra retirada do outro filtro Voltando aí Mostrando pra vocês Como faz a retirada Desse filtro aqui Com copinho Entendeu? Aqui atrás É chave Onze Ó Onze Ou de boca Ou de estria Entendeu? Você pode colocá-la aqui Frouxar um pouco Aí depois você vem aqui E afrouxa o copo Entendeu? Você segura aqui Pode forçar aqui Frouxa tranquilo Entendeu? Aí é bom botar uma vasilha Lá de baixo Pra parar O óleo que vai cair Pra você aproveitar Pra alguma coisa Entendeu? Aqui ó Ó Ó Sai por aqui Beleza Vou fazer a retirada aqui Mas daqui a pouco Eu volto aí Mostrando pra vocês aí Tá? Como que tá o filtro Voltando aí Mostrando pra vocês O filtro em si Não tá muito sujo Entendeu? Não tá muito sujo Mas eu vou fazer A retirada dele aqui E vou pedir Pra fazer a substituição Que ele já Tá um pouco velho Entendeu? Você pode olhar aqui Que a estrutura dele Tá limpinha Senão eu estaria cheio De ferrugem Entendeu? Porque Seria óleo Com água E tem algumas sujeirinhas Aqui agarrada Aqui dentro Deixa eu ver aqui Deixa eu ver mais Aqui assim Também tem uma sujeirinha Agarrada lá dentro Aí eu vou Falar que a empresa Aqui Responsável aqui Pra ver se ele vai Tomar devida Devida Coisas aqui Pra poder fazer a retirada Entendeu? Dar a posição A ele aqui Pra ele poder Fazer o pedido Do filtro Mostrando pra vocês Aqui também Tá bem sujo Entendeu? A parte do copinho Aqui De vidro Olha lá Sujeira Terra Entendeu? Pra fazer logo A substituição Desse filtro Valeu galera Daqui a pouquinho Eu volto aí É só lavar Isso aqui Entendeu? E deixar Esperando aqui O filtro Filtro velho TechFill PC2 Barra 155 Entendeu? É o específico Pra Pra essa máquina Entendeu? JCB3C Entendeu? Da série dela É o específico Valeu galera Daqui a pouquinho Eu volto Um abraço Tô voltando com o vídeo Mostrando pra vocês Aqui debaixo Do tanque Tem um tampão Aqui Chave Allen Entendeu? Chave Qual o número Da chave? 14 Valeu? Pra fazer Retirada aqui De drenar De drenar De drenar o tanque De drenar o tanque Ou se vocês Quiserem tirar O óleo todo Do tanque Ou só Tirar água Se tiver Alguma coisa De água Alguma fagulha Vocês drenarem O tanque É por aqui Antes disso Só um conselho Limpem bem Aqui ó Passa um pano Pra tirar a areia Pra não cair Na vasilha Valeu galera Eu vou drenar aqui Daqui a pouco Eu volto Com a mão só Não tem como não Senão vai cair Tudo fora Daqui a pouco Eu volto Um abraço Fala aí galera Voltando com o vídeo Mostrando pra vocês Saiu um pouco De fagulha Entendeu? Sujeirinha aí O tanque Mas não saiu água Água não Mas saiu um pouquinho Só de fagulha Deve ser Resto de De bombonas Entendeu? Que a gente colocou A bombona Olha aqui Valeu galera Daqui a pouquinho Eu volto aí Com a instalação Do novo filtro Que o rapaz Ficou de trazer E Tirando a entrada de ar E o funcionamento dela Valeu Um abraço aí Daqui a pouco eu volto Fala aí galera Beleza? Voltando com o vídeo aí Dando continuação Mostrando pra vocês aqui Chegou o filtro Pra mim Entendeu? Tecfil aí PC2 barra 155 Pra ser instalado lá O filtro de combustível Entendeu? Diesel Aí vem o filtro E o kitzinho dele Kitzinho aqui ó São os anéis De as borrachas de vedação Entendeu? Esse anelzinho aqui ó É pra cá Entendeu? Esse maior aqui Pode ser acoplado Na outra peça lá Esses dois aqui Um de cima Daqui E um de baixo Essa parte de baixo E o outro da parte de cima Que pega aqui ó Valeu? Eu vou fazer essa Essa montagem aí E vou estar instalando o filtro E mostrando pra vocês Valeu? Já já eu volto Fala aí galera Voltando aí Na última parte Praticamente Coloquei o filtro aqui Entendeu? Troquei as As borrachas aqui De vedação Entendeu? Aí apertei aqui Com a chave 11 De estria Aí você aperta Até você sentir Ela pesada Entendeu? Sentiu ela pesada Aqui você não Força mais não Entendeu? Ó Pesou Beleza Aqui Aqui é entrada Você vai olhar aqui Nos símbolos Que tem aqui em cima Aqui em cima Tem tipo uma seta Aqui é entrada Na de trás É a saída Entendeu? Aqui É entrada também Mas do retorno Entendeu? Ela vem por aqui Daqui ela lança Por retorno Aqui Entrada que vai pra bomba Aqui a seta Aqui ó Entrada que vai pra bomba Entendeu? Entrada 1 Ela vem aqui ó Pra você sangrar Você pega uma chave 19 Pegar uma chave 19 Pode ser de estria Ou de boca Entendeu? Você coloca ela aqui Pode pegar Se ela não estiver Afrouxando Estiver bem apertado Você pode pegar uma chave Pra fazer um rabo Um rabo de força Aqui ó Olha lá Usou como rabo de força Afrouxou Entendeu? Vem aqui ó Tá com um pouco de óleo Porque é o óleo Que estava no sistema Na tubulação Entendeu? Você afrouxou aqui O que vai acontecer? Você vai agora Bate a bombinha lá E vai encher Primeiro filtro Segundo filtro E o sistema aqui Vou botar a pausa aqui Vou bater a bombinha lá Tô voltando Aí eu bati a bombinha lá Encheu o filtro De cima Encheu de baixo Entendeu? E o óleo Tá vazando aqui Aí pra Pra não ter o problema Você vai ter que fechar Aqui E bater a bombinha Pro ar sair do sistema Entendeu? Você bate a bombinha aqui ó A bombinha Ela se encontra aqui ó Do lado direito aqui Do lado do tanque De combustível Mas só que ela é acoplada No motor Você bate ela Até dar pressão Pra você não conseguir Bater com o dedo Aí ela vai tá O sistema vai tá cheio Valeu galera? Coisa fácil E prático Vocês gostando aí Daquele joia Aquele likezinho Curte o vídeo Podendo aí Fazer perguntas Sugestões Elogios Crítica É aceito aí Valeu galera Um abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli Valeu Tchau Obrigado.